Oi, amigas, tá no bem? Hoje voltamos com a Helenzinha. Só fala alto hoje, porque no outro vídeo tem que aumentar o som. Então basta você falar alto. Tá, combinado? Oi, amigas, amadas, lindas, queridas. Voltamos, né? Hoje você vai fazer o quê, Helen? O que quer? Olha lá, alto! Não, ela me obrigou a fazer esse revolver no meu rosto. Não, não obriguei. Eu falei pra ela assim que eu ia tirar a maquiagem, né? Aí, tô arrumando aqui pra ele. Falei assim, ó, tô de maquiagem, vou ter que tirar a maquiagem no vídeo. Aí ela falou assim, ah, então vou fazer maquiagem também pra eu tirar junto. A de delineados, porque o que que eu fiz pra ele? O delineado da Helen. Falei pra ela, Helen. Olha como que que ela fez o delineado, gente, dela. Com o caritinho! O caritinho de escola, Helen, fez o delineado dela, gente. Olha lá, eu mostro pra as meninas na minha pele. Um errado, outro certo, Tânia. Bonita, tá bem bonita. Tá bonito, mas a canetinha de escola, gente, que meu pai que deu pra ela. A vô minha que te deu. Desculpa, amor. Tá, vamos fazer o skincare hoje, né, amiga? Sim, amiga. Nós vamos começar a tirar nossa maquiagem, não é? Porque tá bem rebolção, tá demais, hein? A sua maquiagem tá acertada, hein? Não, é a sua, tá até branca. Nossa, né? Já deixa... Teu like. Like, teu amor. Se inscreve no canal se você gosta de skincare. Se você gosta da presença da Helenzinha aqui no canal, gente. Deixa o like, se inscreve. E bora pra esse nosso skincare. As falam skincare. Bora pra nosso skincare. Olha, vamos começar tirando a maquiagem com o removedor da Rubirose. Oi, Rubirose. Da Rubirose. Tá. Nós vamos tirar o excesso, né, Helen? Porque nós vamos lavar o rosto depois. Nós vamos tomar um banho rapidão. Já tô vendo que eu vou botar com o olho vermelho. Não precisa esfregar o olho. É só passar só pra tirar o excesso. Tirar o excesso não é esfregar. É só você tirar e depois a gente vai lavar com o sabonete lá no chuveiro. Eu vou tomar banho. Tá vendo o quê? Deseninhado? A diferença da cor. Não, você viu a diferença. É igual eu. Se eu fizer assim, não. A diferença. Aqui, ó. É isso. Que amigas. Vai, vamos tirar tudo. E eu não sei que vai sair a canetinha. Saiu? Olha, a maquiagem já saiu quase inteira, ó. Esse lencinho da Rubirose é muito bom, né? Tirei meu olho pra sair. Arderam. Arderam o quê? O olho? Você ficou coindo o olho? Não. Olha a cor do meu lenço. É muita maquiagem, gente. Vamos lá. Não quer sair? Ai, Lia, tem que sair. Gente, a canetinha não quer sair do olho, né? Volta sair do meu outro lado. Sai, sai, sai. Já tirei o meu excesso, já, Eli. Você? Também. Nem tirou direito. Tira direito. Vamos tomar um banho rapidão. E vamos voltar aqui com a pele limpa. Eu vou ter que tomar banho também? Vai tomar banho também. Ô, pedida. Gente, a Alicia não gosta de tomar banho. Gente, a Alicia não gosta de tomar banho, gente. Toda gente quer tomar banho, você fica brigando com ela. Fazer banho sim. Eu vou tomar banho e depois você vai. Eu, hein? Ó. Ai, tá dentro do meu olho também. Nossa, mano. Tá dentro do meu olho. Fiquei um papel aqui. Que dentro do meu olho. Olha que ficou até vermelho, meu. O meu. Amanhã não me dói. Que isso? Vamos tomar banho. E lavar o rosto. Nós vamos lavar o rosto lá no chuveiro com esse saborete. Com esse saborete da Avon Clear Skin. Porque esse sabonete tanto pode usar eu quanto pode usar a Ellen, né? Então nós vamos usar esse sabonete aqui. E já voltamos, tá? A Elisinha vai tomar o banho dela. E eu também. E já voltamos pra terminar a nossa skincare. Beijos e etamaias. Pronto, amigas. Já saímos do chuveiro. Lavamos o rosto. A Ellen lava com aquele sabonete da Clear Skin. E eu também. A ver com esse também o rosto. E agora nós vamos colocar uma máscara facial purificante. Que é da Eudora. Máscara facial de carvão ativado. Esse daqui cinzinha, ó. E eu vou colocar só na região T mesmo. Vou colocar aqui no queixo. Eu não sei qual é a região T, tá, gente? Ué! Região T. Tá, gente, ó. Vamos colocar aqui. Eu vou colocar também aqui um pouquinho no nariz. No queixo, essa parte. Região T é a região que tem mais oleosidade, né? Então essa parte do nariz também. E mim, pelo menos... Essa área não vai gripada. Em mim, pelo menos, tá gripada? Eu não sei. Essa área não vai reação. Ó, eu vou colocar aqui. Que é a parte que fica mais oleosa em mim. E essa parte aqui da testa, aqui em cima, esse começo, ó. Também é a parte que fica mais oleosa. É o T de quatro pernas. É. Essa parte é a parte que sai. Olha, fica parecendo o petróleo brasileiro. É. E essa parte aqui. Principalmente aqui, esse nariz, ó. Essas pontinhas, essa aba do nariz. Meu Deus, vem muito óleo. Nossa, parece que é bem baixo. Aí ele vai colocar... Ah, não tá ardendo. Em mim, não dá. Acho que tudo você tá ardendo. Em mim, não tá ardendo, não. Nossa, não tá ardendo muito, cara. O que você passou no rosto, né, Elie? Eu botei só aquilo. Meu Deus. Então nem passa, você não aguentar. O em mim tá gelado. Eu botei na boca. Mas ardendo não tá, não. Então eu ia fazer assim, tá? É, passa o rosto. Vou esperar um pouquinho o tempo. E depois a gente vai enxaguar. Né? Nossa, tu tá. Nossa, é. Se tá ardendo, então não passa. Não passa. Se tiver ardendo, filha, nem passa. Vai lá, vai essa, então. Vai! Essa aqui é a máscara. Aquela de plástico. Que vira um plástico, se tira assim. Tá de volta, gente. É, eu vim pegar. Eu peguei essa máscara aqui. Que eu acho que ela vai olhar. Essa máscara é da Avon. É da Clear Skin. É, eu vim pegar. Isso. Ok, meu Deus. Vamos ver se arde, né? Não, esse dia você já usa esse, não usa? Documento, documento, não sei. O meu eu já posso até tirar, ó. Já tá seco. Vou te esperar. Esse também fica igual o meu, assim, né? Uhum. Essa aqui é mais preta. Mais preta. É, essa linha ali é a linha que você pode usar, na verdade. Isso é a linha de adolescente. É, não tá bem. Pronto. Eu não, eu já posso enxaguar o meu rosto, né? Papel higiênico, cadê? Já posso enxaguar o meu rosto, mas eu vou esperar ela um pouquinho. Nós vamos enxaguar e vamos voltar aqui pra terminar o nosso skincare. Né, querida? Então, já voltamos, tá? Beijo, até mais. Beijo. Nossa, amor. A gente achou que eu tava gravando e não tava gravando. Que ódio. Bom, estamos passando no nosso rosto o fluido de vitamina C aqui, ó. Da mulherainha. Estamos passando aqui. A gente falando, falando, falando e não tava gravando. Ai, que luta. Eu não percebi. Nem eu percebi. Só que eu tinha apertado o botão de play. Ó. Já passei em tudo. Não saiu nenhuma sujeirinha. Tava bem limpinho o meu rosto. Gostei, velho. É, saiu. Saiu um pouquinho? Pronto. É, saiu uma sujeirinha mesmo. Cadê aquele negócio de abaná assim, ó? Tá em cima? Você tá vendo? Isso. Nossa, não aguenta. Passei calombo. Obrigada, amiga. Obrigada, amiga. Pronto. Agora, amiguinha aqui, vai passar no rosto, no olho, esse daqui. E eu vou passar o outro que eu não peguei. Pra que eu peguei o rosto. O meu é o Davon, né? Só que o meu tem ácido. Então, eu... Ela não pode usar esse, né? Ela tem que usar esse daí da Belharainha. Porque ele é bem levezinho. É só um pouquinho só, velho. Três pinguinhos já dá. Bom. Senão demora mais pra absorver. Criança, pode fazer isso? O quê? Você tá fazendo rotina facial? O que você acha? Pode. É a pergunta do dia. Ela vai fazer 11 anos, né? A Elie. E ela faz. Ela gosta de fazer rotina facial. Mas eu deixei lá usar esses produtinhos que é mais pra adolescente, né? A linha Clear Skin da Avon. Essa linha da Adipipinil também dá pra elas. Porque é pra... É bem leve, né? E é pra espinhas também. Eu não sei. Mas a Elie tem. Adolescente tem espinha. Eu acho que tudo que é voltado pra tirar a oleosidade, secar a espinha, é mais pra adolescente, né? Pode usar. Pronto. Eu já passei. Eu vou passar um serum, mas a Elie não vai passar serum porque ela não pode. Ela vai passar um creme hidratante direto. Eu ia passar esse daqui, mas a minha mãe não deixou ruim. Ué, esse creme aqui é de corpo, Elie. Não é creme de rosto. Olha, gente, eu ia passar esse aqui, mas ela não deixa sempre... Ela quis passar creme de corpo no rosto. Não, sempre passa, Elie. Não pode, vai cair sua cara. Quem tirou esse creme? A Vovanda. A Vovanda te deu, mas ela não deu pra você passar no seu rosto, ela deu pra passar no corpo. Mas quando a gente tava lá em Pernapolis, ela colocava porque eu tava queimada. Vovanda! A Vovanda fez isso, passou no rosto de vocês o creme de corpo. Ó, o meu serum tá, aquele serum de barba de caracol, e aí eu vou passar o creme da Natura. Focando? Eu passo o serum primeiro e depois eu passo o creme porque a minha idade já é avançada, né? Como a Elie é de adolescente, um creme só pra ela tá bom. Mas a gente, né, depois dos 30, tem que passar serum. E depois ainda um creme noturno. Não é essa que passar creme de corpo. No rosto eu vou te falar, hein, Elie. Pela fé. Não faz isso não, minha filha. Só já com 20 anos com o rosto no chão. Ó, agora a Elie já terminou, né? Ela vai passar o lip balm. Agora eu vou passar o creme da Renovil Cirurgic. Vou fazer uma cirurgia no meio da minha cara. A filha fica boa. Eu vou passar o seu lip balm. E aí ele vai passar o último passo já. Eu tô no penúltimo. Aí ele vai passar o lip balm da Abelha Arainha. Esse. Eu tá... Eu amo esse lip balm. Eu gosto de usar ele, na verdade, durante o dia. Porque ele dá corzinha na boca. O que é isso? Tá me reemendando? Sim. Ai, que delícia! Não é o que faz com a boca? Cadê agora? Eu vou passar o lip balm, hein? Antes de dormir. Pra hidratar os lábios. Né, Elie? Iiii! Pronto, amiga! Estamos com a pele hidratada, maravilhosa, cheirosa. Com a pele super cuidada. Lembrando que as crianças, aí, acima de 11 anos, tem que usar produtos. Pode dar mais skincare. Mais produtinhos, mais melhores de vocês. Igual essa linha. Essa linha aqui também dá, ó. O Natura Fácil. Ela também é bem marizinha. Que isso é, Elie? E a Clear Skin dá bom também pra vocês usarem, tá bom? Deixa o like se vocês gostaram do vídeo. Vai no nosso Instagram. A meu e da Elie tá aqui embaixo no Instagram. Pra vocês verem lá, é... Seguir a gente, tá bom? Um beijo nesses corações cheirosos da nossa vida toda. A gente se encontra no próximo vídeo. A gente se encontra amanhã. Beijo e... Tchau! Tchau! Beijo!